A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, quero saudar minha irmã, a paz do Senhor, aleluia, a paz do Senhor. Paz do Senhor, meus amores, oi gente linda, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindas ao canal Lar Com Propósito, é um prazer recebê-las aqui no nosso cantinho. Muito prazer pra você que não me conhece, eu me chamo Luciene, seja bem-vinda aqui ao nosso lar. Meus amores, antes de começar o vlog, eu já quero pedir perdão pra vocês que no vlog anterior eu esqueci de finalizar o vlog, minha gente. E só vi depois que o vlog já tinha carregado no YouTube. Então por isso eu tô aqui pedindo desculpa pra vocês, perdão por não ter finalizado esse vlog, tá bom? E meus amores, e no vlog de hoje, meus amores, vai ser um vlog de organização ali dos armários, das gavetas. Tem muita bagunça pra organizar, quero limpar por dentro. E deixa compartilhar com vocês uma alegria muito grande aqui, uma conquista aqui do nosso canal. Que chegou a nossa carta do Google AdSense, vou mostrar pra vocês. Gente, eu tô tão feliz. Olha, Deus assim falou comigo esses dias, que eu andava muito borocochô, desanimada. Até tinha postado poucos vídeos aqui na plataforma, como vocês viram. E ali eu tava pedindo a Deus em oração, que Ele me confirmasse se era da vontade dEle continuar aqui no canal. E eu fui pra um churrasco na igreja e lá, junto com umas irmãs orando, Deus usou uma jovem pra falar comigo. E Deus usou uma jovem pra falar comigo, gente, que o Senhor ia me dar o sinal que eu estava pedindo. E que a carta estava chegando na minha casa. E quando o Senhor falou comigo isso, eu vi como se fosse a carta do Google AdSense. E pra honrar a glória do Senhor, a carta chegou, vou mostrar pra vocês. E eu tô com o meu coração, assim, muito grato a Deus. Tô muito feliz. Porque o Senhor, Ele é fiel naquilo que Ele fala. Ele é fiel nas suas promessas. Compartilhei lá no Instagram também sobre isso. E eu quero dizer pra você que se o Senhor te prometeu alguma coisa, se Ele falou com você, creia tão somente que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ele me prometeu algo disso que me daria um sinal. Que a carta ia chegar na minha casa e a carta chegou. E eu estou aqui de posse, de vitória. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Agora deixa eu mostrar pra vocês aí a carta do Google AdSense, tá bom? E aí deixa eu falar pra vocês, meninas, sobre essa carta aqui, ó. Né? Sobre a carta do Google AdSense, ó. Que nada mais é que depois que o nosso canal, ele é monetizado, que a gente consegue atingir a monetização, né? Que tem todo um processo. Nós precisamos atingir aí as 4 mil horas assistidas. Precisamos ter mil inscritos no canal. Daí o YouTube vai analisar o seu canal, ver se não tem nenhuma restrição. E se tiver tudo correto, tudo certinho, você é monetizado, né? Você começa a receber pela plataforma. E depois que o seu canal, ele é monetizado, você precisa continuar criando conteúdo, criando vlogs. E aí quando você atingir um valor de 10 dólares no canal, na plataforma, eles te enviam essa carta aqui, que é o código PIN, né? Porque a gente só pode sacar do canal o dinheiro. E aí, meninas, é mais ou menos isso. Pelo menos no que eu entendo, né? Que aí a gente vai, continua trabalhando. Quando a gente atinge 10 dólares, eles mandam o código PIN, que é essa carta do Google AdSense. E a gente continua trabalhando, porque a gente só pode sacar o dinheiro quando a gente atingir 100 dólares. Então tem que continuar trabalhando. É todo um processo ainda. O YouTube é uma plataforma, assim, que tem algumas exigências, né? E a gente precisa cumprir aí essas exigências. E aí quando eu conseguir atingir os 100 dólares, é que eu vou conseguir sacar esse dinheiro. Mas até então eu já tô muito feliz, porque eu já tenho aqui em mãos aí o código PIN, né? E eu creio que Deus vai abençoar. E vou continuar aqui em oração. E eu quero dizer pra você que se você tem um desejo, tem um sonho, né? De também criar conteúdo aqui pra o canal, comece. E aí eu quero dizer pra você que se você tem um desejo, tem um sonho também, tem essa vontade de criar conteúdo aqui pra o YouTube, comece. Eu falo pra vocês, assim, que é um pouquinho cansativo, né? A gente precisa ter constância. Não podemos parar. Tem que começar e perseverar. É um processo lento, mas que dá certo. E a gente precisa ser só perseverante. Pra você que tem um desejo de como aprender, né? Como ser uma digital influencer no Instagram, como trabalhar aqui na plataforma, né? Também do YouTube, como ser uma YouTuber. Tem um curso que eu comprei da Stephanie, do Lar de Fofuras, que na época quando eu comprei era só pra dona de casa e no nicho de dona de casa, mas era pra influencer. Então o curso era só pra quem trabalhava com o Instagram. E esse curso que eu comprei dela... E aí, meninas, como eu tava falando pra vocês, esse curso agora ele tá um curso mais rico, mais completo, porque ela agregou, né, mais conteúdo nesse curso. O curso antes era só pra influencer, lá do Instagram. Agora ela agregou mais, né, conteúdo nesse curso. E aí você vai aprender como ser uma influencer de dona de casa no Instagram, como você também ganhar dinheiro no TikTok, no Kawai, como você também começar, né, e ganhar dinheiro no YouTube. Então se você quiser aprender tudo isso, me chama no Instagram. Vou deixar meu Instagram passando por aqui que eu vou te... colocar o link pra você do curso, tá bom? Do curso da Stephanie, que é um curso maravilhoso voltado pra o nosso nicho, que é o nicho de dona de casa, tá bom? E eu tô muito feliz, gente, muito feliz, porque Deus é fiel em suas promessas. Eita, a mulher que fala, né, minha gente? A mulher fala demais. E agora vamos começar aí a fazer a nossa organização, fazer a nossa limpezinha. Vou mostrar pra vocês também os organizadores que eu comprei, né, quando fui fazer o tourzinho lá na loja. Aproveitei e cumpri os organizadores, já que eu ia fazer uma organização ali nas gavetas, e eu vou mostrando tudo pra vocês. Então, ó, já chega dando aquele likeinho carinhoso, porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende que o nosso conteúdo é bom e ele entrega pra más pessoas. E se você gostar mesmo do nosso conteúdo, comenta aqui o que você mais gostou, que isso vai nos ajudar muito, muito mesmo. E eu louvo a Deus e agradeço a Deus sempre pelo likeinho carinhoso de vocês e os comentários queridos que vocês deixam aqui pra mim, tá bom? E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo! Meus amores, deixa eu mostrar pra vocês os organizadores que eu comprei pra gente começar a organização aqui dos armários, ó. Eu comprei esse tamanho aqui, ó, quadradinho que eu quero colocar os porta guardanapo. Paguei no valor de R$ 3,99 lá na Brinque, lá. Comprei três. Desse tamanho. Comprei desse aqui, ó. Eu quero colocar o estalheiro. Tá vendo, ó? paguei no valor de R$ 5,99. Aí eu comprei quatro desse. e comprei um desse aqui, ó. Eu queria ter comprado mais, mas não tinha na cor branca, só que nem de outra cor. E aqui eu quero colocar na gaveta maior pra colocar as conchas, facas, essas coisas que são maiores, ó. E esse eu paguei no valor de R$ 15,99. Só que eu comprei só um porque só tinha um branco. Como eu já tinha comprado esses aqui branco, aí eu não queria, não tinha outra cor. Tipo, esse aqui, a cor que tinha lá era caramelo, beige. Já esses aqui, ó, não tinha na cor beige, só tinha branco. Aí só tinha o branco, que eu trouxe esse mesmo. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como que tá bagunçado. Tá vendo? Quero organizar aqui, tirar esses que ficaram pequenos. Olha aqui os meus suplás também. Tá bem bagunçadinho, ó. Como você está vendo. E aqui tá os talhéus. O guardanapo, os talhéus, o porta-guardanapo. E agora vamos começar essa organização. Bora lá. Bora começar, gente. Ai, eu nem mostrei os outros, né? Aqui também, meus amores, ó, tá um pouco bagunçado. Vou organizar. Mas a bagunça mesmo, a muvuca tá aqui, ó. Aqui é que tá a muvuca, ó. Tá vendo? Tudo, olha só. Bora lá organizar, deixar tudo arrumadinho. Vamos lá. Vou começar aqui pela gata. Aqui em cima. Essa daqui, ó. Tapei. Eu vou ficar aqui dentro, hein? Parece assim, de coisinha, ó. Eu gosto muito. It's our... Eu vou ficar aqui dentro, hein? Eu vou ficar aqui dentro. E aí 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 E aí